Vamos lá, pessoal. Buried. Bora, vamos lá. Ei, fodeão! Caralho, fodeu, fodeu, fodeu! Que gioto, mano! Olha aí, pessoal. Olha aí. Todas... O que é isso, mano? Eu tenho que fazer alguma coisa? Ai! Foda-se! Ai, estou... Estou de baixa da terra com o lixo e o caralho? Ah, mas estou bem. Estou com um telemóvel e o caralho. Está-se bem. Está-se bem, pô. Está chilado. Vou ver uns videozinhos aqui do Tutubes. Espera aí. O que é que eu faço? Ai, estou com 23% de bateria. Vamos ficar assim. Não é preciso ligar a lanterna agora. Vamos ver mensagens. No network connection. Foda-se! Porquê? Porquê? Houve uma mensagem de tutorial com esta música? Já fiquei nervoso, puto! Já fiquei nervoso, mano! Não é preciso ligar. Não é preciso ligar para a sua ansiedade. Não é preciso ligar para a sua ansiedade. Não é preciso ligar para a sua ansiedade. Ok. Passo bem. Vamos lá. Ou seja, não posso nem estar tanto tempo sem a luz ligada porque começo a ter ansiedade. Nem posso estar tanto tempo com a luz ligada porque pego bateria. Boa. São 2 da manhã. Ou 217. Não sei. Puto, estão sobre barulhos de que estão a caminhar. Não! Não! O que é isto? É atrás de mim, puto! Detrás de mim, boy. Tell me why! Ô puta, eu sou um burrado de merda mano. No país de estes jogos eu sou um burrado de merda. Não se ouve? Agora já se ouve tudo. Agora já se ouve tudo. Já se vão burrar também comigo. Vão pro caralho. Olha, tiveram sorte que não ouviram. Foda-se. Tiveram sorte que não ouviram, puto. Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. You're too much raining. Não é under the water. É under the terror. Bem, bora lá. Oh, filha da puta! Tô-te a ver! Eu desligo... Move mind. Move on. Tô-te a ver. Eu desligo esta merda e começo a mexer-se. Hello? Hello? Pessoal... Mano, a impressão minha eu tenho duas caras aqui, atrás. Ah não! É um lixo! F***ing s***, putz! Ok? Já só tenho 18 baterias! F***-se! Managing your light sources are very important. You can now only use your lighter as your... or your phone light if they have sufficient fuel or battery... Battery... Available. If they run out of their resource, they will be unusable. F***s! And you will be in the dark forever. To use the lighter, press 2. Ok. To use your phone light, bring up your phone with 1 and press F to press the light... Ok. Está-se bem. O que é isto? O que é que é isto? F***-se! Precisas... Precisas de something for this para tudo, mano! Vai-te a f***! Isto. Alga? 2? Tem um 2 aqui! O que é isto? Ah! Tem um código! I can do this. Está bem! Já percebi! Mas como é que eu vou ao código, caralho? Não sei como é que eu vou ao código. Está bem. O que é que... O que é que era isto? 9? Tem um 9 aqui. Deste lado. Aqui tem um 2. Isto deve ser o código para aqui, mano. O que mais é que eu posso clicar aqui? Não há mais nada que eu possa clicar. preciso clicar aqui, preciso clicar aqui. Tá bem! Já percebi que precisas de uma clicar! Preciso algo para isso. Preciso algo para isso. Preciso algo para isso. Obrigado por avisar que não apaguei o telemóvel de Z-Read. Em vez de estarem a dizer jogo de merda! Não me avisaram! O que é que eu não ouvi? O que é que eu não ouvi? O que é que eu não ouvi? Está bem o gajo? Eu posso fazer isso. Não vi. Mano, onde é que está o tal... Vocês estão a... Eu não encontro outro número, véi. Olha! LOL! Não tinha olhado para cima. You will die here. 5, 4, 3, 1. E o 2? Não? Está aqui uma chave. Desliga o isqueiro. Para que é que eu vou desligar o isqueiro? Para levar susto, é? Isso não é como eu moro. Isso não é como eu moro. Isso não é como eu moro. Olha! Abriu! O que é que temos aqui? O que é que é isto? Boa! O que é que era isso? Ok. Agora já consegui clicar aqui. É 9? Qualquer coisa, 2. Imagino eu. Oh my god, putz. Onde é que está o 3, putz? Já percebi. Já percebi. Ai, caralho! Que susto! O que é isto? Ah, deve ser daqui. Se calhar. Eu preciso algo para isto. 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 Porra! Está bem! Cala-te! Eu preciso uma chave. Eu preciso uma chave. Ok. Vai-te a foder! Por que é que tem uma coisa atrás de mim? Não, não tem. Não tem. Não vou olhar. Não vou olhar puta. Eu vou chorar boy. Tem aqui a mão. Tem aqui uma mão. Oh my fucking good. É mais uma chave. É mais uma chave. É mais uma chave acho eu. Não. Ou é uma moeda. Ah é uma moeda. Será que isto também dá? Dá. E agora? E agora faço o que caralho? Oh puta onda. Porquê que eu estou dentro de uma cena agora tenho uma moeda aqui mano? Fucking god. Olha está aqui o 3. LOL. Vou ficar sem bateria não tarda. E vou morrer. E vou morrer. 932. Can't breathe. 932. Não é. Não abre essa merda. Não abre. Abriu? Oh puto não abre. Como é que é a alveia? Estás aqui há mais tempo. Já sabes né? Como é que é? Como é que se abre esta merda? Explica-me lá. Ah está aberto. Já não consigo ir lá. Olha. Não consigo ir lá. Abriu. E é a alveia? É o... Não fez nada. can't do disso? Oh velha. Ajuda-me lá Zezoca. Tipo. Vê lá se me podes ajudar. Por favor. O que foi isso? Velha, o que era isso? Não, não era três. Olha, abriu. Pronto. Foda-se, mano. Temos agora mais uma paga aqui. E temos mais uma chave. Obrigado, velha. Foda-se. Tinha que sair daqui. Vamos embora. Pá, qualquer coisa utiliza um martelo e dá a martelada a alguém, mano. Qualquer coisa dá a martelada em alguém, puto. Que safoda. O que é que tinha aqui? Não tinha nada, né? Ou tinha? Ah, tinha! Tinha mais um aí que não tinha nem reparado. Oh, puto, não pode ser. Tô com um por cento de bateria. E agora o que é que eu faço? Eu vou morrer. Tem a noção disso, não tem? Eu preciso de uma chave. Vocês têm a noção disso, não tem? Olha, se eu morrer já sabemos o que... Já sabemos o caminho. Pelo menos. Provavelmente teremos que repetir. Tudo, digo eu. O que é que eu faço, mano? Agora? Não tem mais nada para fazer? Olha, tem... Ah, tem aqui outro! Ok, então é isto. Então é isto. Então é isto. Estou cansado, Giffy. E agora? Vou ficar sem bateria também. Eu não sei a ordem disto! Como é que eu vou saber a ordem disto? Ah, meu telefone está morto. Depois estava no teto. Estava no teto. Era 4... 4, 2... 4... 5, 4, 3, 1. Estou cansado, Giffy. Mata-me lá, mano. Já fui. Acho que é deste lado era 5. Depois aqui... Era... 1 para baixo. Depois aqui, se calhar, era... 1, 2... Seria 3. E este... Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! E agora? O que é que eu faço? Cada vez vou ouvir mais merdas! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não tenho isqueiro, não tenho isqueiro, não tenho telemóvel. O que é que eu faço? Agora. Reinicio o jogo? Pois é que não vou encontrar mais nada. Vou ter que reiniciar o jogo. E aí, a puto. Isto devia ter uma consequência pelo facto de ficar sem as duas luzes. Tipo, o jogo acabar. Para recomeçar automaticamente. Ter que fazer isto assim é um bocadinho cocó. O jogo está muito bom. Vamos para onde? Bem, já sabemos como é que é. Bora. Filha da puta, mano. O jogo da pizza. Mas está fixe, meu! Está fixe? Passa a frente. Passa a frente. Mano, já me deu um sustinho o f***. F***! 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 Me ajuda! F***! 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 Vai lá, Erisson! F***! Vamos lá! Nós vamos conseguir fugir aqui do Buried. Agora é mais fácil até o momento em que nós já sabemos. A partir daí... F***! Ok? Boa noite, Nuno! Como é que é? Ok. Ok. Vamos lá. Vamos à luz ligada. Ah, a velha estava aqui embaixo Já percebi Ok, pronto, então temos aqui este número Aqui tínhamos Oh, os números são diferentes 6, 7, 8 Oh Interessante Que é para tu teres que voltar a ver os números Se não Interesting Ok Pronto, então vamos fazer assim Ok Então seria 6, tínhamos falado aqui Do 7 E do 8 E o nosso Que bom Era o 7, não era? Já, era o 7 6, 7 e 8 Ok, vamos lá Então, a ordem seria, se calhar, 7, 6, 8. Digo eu. 7. 6. 8. Abrimos. Abrimos. Já temos aqui as coisinhas. Abrimos este. Já abrimos isto aqui. Tiremos isto e isto. Agora precisamos de pegar nesta chave. Temos aqui, então, 4, 5, 1, 4. Ok. Fala baixo, está maluco, mano? Ok. Puta, filha da puta, outra vez, mano. Outra vez, puto. Está a foder, mano. Onde é que estava a mão dela? Olha, eu não consigo abrir a mão. Ah, boa. Ah, muito bem. Já te vi, já! Já te vi, mano. Posso abrir? Não? Então, pronto. Então, como é que eu faço, caralho? Puta, puta. Cá, já estamos aí. Ok, tinha que pôr aquela verda porque não conseguia pegar mais coisas, pelos vistos. Vamos lá tirar isto aqui. Cuidado com a bateria do telemóvel. Sim, sim, sim. Desta vez estamos aí bem melhor. Estás com claustrofobia? Não tenho claustrofobia. Estou aí com medo de sustos. E também é um jogo, no geral, que me vai causar claustrofobia. Na vida real, se calhar causaria. Desliga o telemóvel. E o esquerdo? O esquerdo está desligado. Mas eu posso desligar, não? Não, não. Não, não. Vamos lá. Ok. Agora. Já tiramos essas merdas. Né? Ok. Perfeito. Então, como é que é? Temos que fazer, então, aqui esta cena. 4, 5, 1, 4. Não sei para o que isto serve, mas pronto. Então, seria... 4, 5, 1, 4. That drill, pô caralho. Pô caralho, está foda. E o pior é que nem é dos mais altos. Só que estava aqui concentrado, não prestei atenção. Oh, das... Os do Sound Alerts é que são altos. Oh, das... Pô caralho, não. Vá se a foder. Oh, brother. Brother, oh. Velho, isto tem alguma cena que está mal. 4, 5, 1, 4. É isso que eu fiz, velho. 4... Espera. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 1, 4. 4, 1, 5, 4. Nada. Nada. Como é que é, velha? Como é que é? Explica-me. Foda-se. É que assim está foda, mano. Preciso ligar o telemóvel que eu já estou a ficar com ansiedade. Ah, já está. Olha, não me deixa voltar lá. Era mesmo ao contrário. Mas não abre. Eu posso fazer isso. Tenho uma mão no meu ombro, puta, outra vez. Filha da puta. Ah, eu tenho que desligar o telemóvel. Ok, espera aí, calma. Pronto. Afinal, não é. Eu posso fazer isso. Puto, 4, 5, 1, 4. Tudo está tudo bem. Será que é outra combinação? 4, 5, 1, 4. Será que é 1, 4, 4, 5? Ou 5, 4, 4, 1? 1, 4, 4, 5. Nada. E 5, 4, 4, 1. Também não. Achas que se lê de cima para baixo? 1, 5, 5, 4. 4, 1, 5, 4. Mas isso eu já fiz. Não tem que ligar o telemóvel. Outra vez, para com a mão, caralho. Puta-se. Voltou-me por a mão. 4, 5, 1, 4. Isso eu já fiz. O 4 é o de baixo e o 1 é o de cima. Não estou a entender. Ah, ao contrário. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Então. 4, 5, 1, 4. Abriu. Abriu. Era mesmo isso. GG. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos embora. E agora? Por que eu estou com as duas merdas ligadas? Não sei. Tá. E agora? Faço o quê? Ah, ok. Já está? Não é. Não, vai acontecer mais coisas agora. Agora vamos passar a um seguinte nível. Eu acho que este primeiro nível já o fizemos. Está abrindo. Está levando no cu da velha. Está abrindo. Está abrindo, hein? Finalmente. Já acabou o junho? Ah, tu estás a gozar com a minha cara! Eu queria criar algo diferente e interessante para o Halloween 2023. Eu passei um mês criando este jogo, então... É que não me deixou nem ler, pô. Vou ser sincero. Vou ser sincero. É que não me deixou nem ler. Muito provavelmente isto tenha sido daqueles jogos... Estes têm sido daqueles joguinhos que foi criado para algum tipo de trabalho... Ou alguma cena para apresentar alguma cena... Ou mais do que tudo, só por fanmade. O jogo era muito barato. O jogo era muito baratinho. Ok? O jogo era muito baratinho. Fiquei com vontade demais. A ideia está muito bacana, pô. A ideia do jogo está muito bacana. A ideia está muito bacana do jogo. Tenho pena que não haja um desenvolvimento maior.